Muito bem, primeiro ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem aí, tá? Vamos dar sequência então pra nossa aula, né? Nós estávamos vendo aqui na página 64, 63, 64, né? Página 64, os nomes de alguns esportes, né? Então a gente viu, por exemplo, atividades físicas, né? A gente viu que dançar ou dança, a gente fala dancing em inglês. A gente viu que esse esporte aqui também chama tênis. É o esporte de jogar, chama de tênis também aqui, né? Joga bolinha com a raquete. Aí a gente conhece e mais gosta do soccer, que é o nosso futebol. Aí a gente tem basketball, que é o basquete. Swimming, que é a natação. E vôleibol, tá? Que é o vôlei, ok? Aí aqui tinha que expressar as suas preferências, o que você gosta, tá? Então era pra pôr aí duas coisas que você gostava. Aí a gente tem um desafio aqui, ó. Tá? Que é de encontrar as seis diferenças. Então a gente vai fazer isso junto. Opa, pra diminuir aqui, senão a gente não olha os dois juntos, né? Tá? A gente vai fazer isso junto. Deixa eu ver. Eu acho que 65 é legal. Aí, ó. Dá pra gente ver os dois. Os dois quadros. Muito bom. São seis diferenças, seis esportes. Então eu posso imaginar que tem uma diferença em cada um, certo? Então eu vou pegar aqui e vou circular, ok? Muito bom. No basketball, conseguem ver a diferença que tem? Tá? Eu já achei aqui, ó. Na cesta aqui tem uma rede, ó. No de baixo não tem. Então eu vou anotar o círculo aqui, ó. Bem onde deveria estar a cesta. Mas acho que essa cor não ficou boa, não. Quer ver? Eu vou escolher uma outra. E aumentar um pouco a espessura da linha, né? Será que o vermelho vai pegar em todos aqui? Não sei. Deixa eu pensar. Vou usar esse verde aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom. Vamos ver. Eu vou usar uma cor pra cada um, ó. Aqui vai ficar bom o amarelo. Então eu vou pôr o amarelo aqui, ó. Caramba, também não ficou bom? Tá, enfim. Dá pra gente enxergar, né? Aqui também, ó. No dancing. O que que tá faltando? Tá faltando dois... Holofotes. Só que não era aqui que eu ia colocar. Era aqui, né? Vou trocar a cor de novo. Aqui eu vou pôr o vermelho. Aqui tá faltando... Ah, agora ficou legal. Tá? A cesta. É a rede da cesta de basquete. Aqui tá faltando os dois holofotes, ó. Tá vendo? Aqui no vôleibol tá faltando o quê? O que que vocês acham que a gente... Aqui é a bola? Não. O rastro da bola? Não. A menina tá certo. O menino aqui, ele tem um cabelo mais comprido, ó. Aqui tá sem cabelo comprido. Então, acho que eu vou usar o verde também, que ele destaca aqui, ó. Aí, ó. Tá sem cabelo comprido. Na natação, ó. O que que tá faltando no de baixo aqui? Tá faltando o chapéuzinho que o menino tá usando aqui, ó. Tá? Esse aqui eu vou fazer de amarelo. Que vai destacar melhor aqui, ó. Aí. Tá? Aqui o menino tá jogando tênis. O que que tá faltando ali? Desato. Tá faltando a faixa que ele usa na cabeça, né? Vou usar um roxo claro aqui, ó. Ficou bom, não. O azul. Isso. E no futebol? Tá faltando aqui. Desse jeito, o time nunca vai perder, né? Porque não tem o gol lá no fundo. Como que vai marcar um gol? Né? Então, é isso que está faltando aqui. Tá? Muito bom. Fechamos, então, as seis diferenças. De uma imagem pra outra. Beleza? Então, eu vou deixar pra vocês fazerem aqui, ó. Leia o bilhete e responda as perguntas. Tem um bilhete aqui que diz o seguinte. Deixa eu fechar aqui, aumentar o tamanho da nossa atividade aqui, ó. O bilhete diz o seguinte, ó. Dear Mom, my black glasses today are at two o'clock. Ok? Kisses, Anna. Então, quem escreveu o bilhete? Alguém escreveu. Pra quem? Pra uma pessoa. Vocês vão ter que dizer quem que foi, ó. Qual é o assunto do bilhete? Outra coisa que vocês vão ter que colocar aí na respostinha de vocês. Tá? Aí, depois da aula que vem, explico pra vocês a diferença entre o American Football e o nosso Soccer. Ok? E deixo mais uma atividade pra vocês fazerem. Beleza? Então, primeiro aninho, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, consigam fazer atividade aí. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, porque vocês são muito caprichosos, tá? Não esquece, depois de terminar, pede pra papai e mamãe tirar uma foto, mandar no WhatsApp da escola, pra escola mandar pra mim, tá bom? É isso aí. Miss you very much. Tô com muita saudade de vocês. Tá bom? See you later. Bye, 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 bye. Bye, bye. Música